Pronto. Então, eu estava comentando a questão do tempo para a curva de aprendizado para chegar numa, na verdade, não maestria, mas para iniciar a execução de cirurgias e planejamento, realização e follow-up, acompanhamento pós-operatório, tratamento de complicações, o quanto de tempo leva para você conseguir aprender a skills e ter estabilidade psicológica para conseguir fazer isso, porque não adianta só querer fazer e não estar preparado psicologicamente, não saber liderar uma equipe, não conseguir organizar tudo para fazer. Existe um processo. Então, por exemplo, aquelas reuniões que o pessoal acha meio chato, que reunião de apresentação de casos clínicos, reunião de planejamento com chefia de serviço na residência e depois em consultório, quando se tem a oportunidade, isso é uma das melhores ferramentas de aprendizado para você se desenvolver como cirurgião que existe. Não é só treinar habilidade cirúrgica, você tem que ter habilidade de planejamento, antecipação de problemas. E você estava falando, né, ah, tem plano A, B, C, eu sou um maníaco por backup no consultório, ou seja, se alguém me perguntar, ah, quantos motores você tem para fazer cirurgia? Ah, eu tenho três. Ou tenho dois, no mínimo. Contra-ângula para implante? Eu tenho três. Porque não adianta ter um só ou dois. Se você tiver dois e os dois estragar, bom, tem o terceiro. Então, esse nível de cuidado... Essa visão de cirurgião, né, talvez a cirurgia seja única nesse quesito, né? Demais. O pessoal, assim, da orto, da pele, eles não têm essa preocupação tão exacerbada que nós temos e devemos ter, né, cara? Então, às vezes, quando você vai ensinar um aluno que, às vezes, vem da ortodontia e vai migrar para oral menor, por exemplo, a gente percebe a dificuldade que a gente tem de, não só de colocar as rotinas de cadeia séptica, de novo estéreo, mas de colocar a forma como deve ser encarado o procedimento em relação à seriedade do procedimento, que é algo que pode ser irreversível, não pode faltar nada, você tem que também ter um planejamento, você não pode deixar isso para depois, né? Não. Às vezes, o canal está muito difícil, você termina na semana que vem, né? A orto está muito difícil, você liga para o teu professor, semana que vem, você faz aí a manutenção diferente. Agora, a cirurgia, não. Você começou, você tem que terminar. Então, se você não está preparado, é melhor nem fazer, né, cara? Então, até isso é uma coisa que a gente consegue ver quando a gente está formando os alunos, né? Às vezes, a gente até passa por chato, né? De cobrar a questão da disciplina com o material. A gente teve um aluno uma vez, na seleção de implante, cara, o melhor aluno que nós tínhamos, assim, tecnicamente perfeito, veio da periodontia, né, cara? Aquela minúcia, tecnicamente muito hábil. Bacana. Mas qualquer problema que acontecia no transcirúrgico, ele perdia o controle emocional e começava a tremer a mão. Aí a gente tinha que ir lá e terminar para ele. Muito bem. E, claro, depois de dois anos e meio treinando e conversando, ele acabou terminando o curso, assim, conseguindo ter esse controle emocional aí, né? Mas, assim, preparando ele para que, ó, você vai fazer tal procedimento, mas se tiver alguma intercorrência, se acontecer algo errado, você vai ter o plano B e o plano C, né? Ele já colocou, já colocamos isso na cabeça dele antes de começar a cirurgia. Então, quando acontecia o problema, ele já tinha a solução na cabeça, né? Então, isso foi um processo natural. Mas é só para ratificar a importância que a gente tem de trabalhar não só o técnico, mas também essas soft skills aí que pouca gente fala, né? Não, Porto, falou uma coisa mais certa do mundo. Eu, inclusive, na minha residência, eu tinha essa preocupação de, ó, eu, para entrar nisso aqui, eu já estudei tudo, aliás, o máximo que eu tive acesso, ou tudo que eu tive acesso, para realizar a cirurgia do jeito certo. Mas, se tiver alguma dificuldade, e foi no primeiro mês de residência, eu fui na biblioteca e descobri um livro chamado Complicações de Cirurgia Bocomacilofacial. Bom, aquele livro está comigo até hoje, porque toda técnica cirúrgica nova que eu ia, por exemplo, cirurgias agendadas, eu lia aquilo capítulo por capítulo, para me preparar para, se alguma coisa desse errado, eu tinha uma noção do que fazer. E isso, psicologicamente, na posição de residente ou de estudante, ajuda demais a tu realizar a cirurgia do jeito certo, porque tu tem muito mais clareza do que se der alguma coisa errada, tu consegue consertar, tu consegue manejar. E é isso que acaba acontecendo no nosso dia, né? É assim, ó, tanto no curso de anestesia local, como no curso do Zicoma 2.0, eu fiz questão de colocar módulos de acidentes e complicações. Todo curso que eu vier fazer, eu sempre terei o módulo acidentes e complicações, porque elas vão acontecer. Se você acha que não, é só uma questão de tempo. É a lei de Murphy, né? É uma frase boa, né? Se eu for errado, vai dar errado, em algum momento vai dar errado. E nesse momento, meu amigo, você tem que ter a tua cabeça no lugar e você não pode deixar o teu emocional consumido, a tua amígdala cerebral não pode tomar conta de você. Você tem que pensar racionalmente, né? Exato. Nesse momento. Exato. Então, por isso que é importante você ter o conhecimento. Nesse momento, é o conhecimento que você vai resgatar daquilo que você já estudou e com a cabeça fria no lugar, você vai buscar a solução e vai resolver. Outra coisa que eu queria ver contigo, Luciano, A gente tem bastante aluno que quer iniciar na área de buco maxilo e fica um pouco na dúvida, né? Em relação a fazer cursos aí de regime integral ou cursos aí que são modulares, né? Que são aí uma vez por mês. Qual que é a tua visão aí que tu tem sentido do mercado? Como é que estão os cursos atuais? E qual que é a tua visão na lata? Na lata, bom. Verdade nua e crua. Verdade nua e crua. Bom, o que eu penso? Eu penso o seguinte. Primeiro, a gente precisa ter uma clareza para poder tecer uma opinião sobre situações de vida diferentes. Vou dar um exemplo. A residência hoje, na média, o nível de competitividade para entrar em uma vaga de residência no Brasil é mais ou menos entre 50 a 100 candidatos por vaga. O que isso significa? Significa que 99 não vão passar. E esses 99, uma parte deles quer fazer surgir buco maxilofacial. E aí é que entra buscar, por exemplo, uma orientação com alguém mais experiente sobre alternativas. A minha visão. Como eu explico como é que eu acho interessante fazer residência, mas se eventualmente não for possível para a pessoa fazer residência, depois de tentar uma, duas, três vezes, ela pode fazer um período de treinamento num curso de menor duração, mas o aluno ou aluna que buscar fazer especialização tem que ter noção que nenhum coordenador de curso de pós-graduação de cirurgia, em que o aluno fique uma semana acompanhando o curso, vai poder passar para ele ou ela uma cirurgia de média ou grande porte. Por quê? Porque cirurgia acontece e tem necessidade de acompanhamento semanal. Então, se o aluno, eventualmente, por exemplo, mora na cidade A e vai fazer o curso na cidade B, e essa cidade B não permite, pela distância, que ele fique aquela semana durante o curso na cidade A e fique mais uma ou duas semanas na mesma cidade para dar um acompanhamento nos casos. O coordenador do curso não vai colocar na mão desse aluno cirurgias grandes. Por quê? Porque ele não vai ficar cuidando dos casos enquanto o aluno não estiver lá. E é essa a grande diferença que eu vejo para quem quer conseguir ser bem-sucedido na sua formação não conseguindo fazer residência. De que forma? Quando esse aluno for fazer um curso de especialização, que for de uma semana de duração, da permanência no hospital, se organize para residir naquela cidade, ou escolha um curso que seja na sua própria cidade, se eventualmente não for possível mudar de cidade, para que, depois do período das aulas desse curso, esse aluno possa ficar à disposição dos pacientes que ele tiver feito a cirurgia e do coordenador, se for necessário, para novas atividades ou acompanhamento dentro do local onde realizam as cirurgias, no hospital, no centro de formação. Porque, dessa forma, ele vai conseguir compensar a não permanência dele durante o tempo fora do curso da especialização, que seria um momento parecido com o da residência, estando disponível. E aí ele vai conseguir desenvolver mais. Por quê? Porque não tem curso que vai ter uma possibilidade de vivência de longo prazo, de dois, três anos, só fazendo uma semana por mês. Não tem como. Porque precisa ter mais vivência. Tu que fez formação em Pelotas, tu viu o que é isso, né? Tempo de acompanhamento de cirurgias, fazer cirurgias tuas, mas acompanhar a cirurgia dos colegas, ver cirurgias de professores, acompanhar outras cirurgiões, estar no hospital, vivenciar. E é isso que se transforma num cirurgião, e não só realizar cirurgias, né? Então, a minha opinião, para cursos de menor permanência durante o mês, é isso. Você vai ter... Inclusive, teve um seguidor que me fez essa pergunta, não é tudo até, e eu respondi dessa forma. Eu digo, olha, se você não tem outra alternativa que não seja fazer residência e você conseguiu uma especialização, transforme esse curso no melhor possível para você. E depois de fazer ele, faça mais estágio, acompanhe profissionais, porque é desse jeito que você vai evoluir. Perfeito. E até porque eu acho assim, ó, não é porque ele fez a especialização regime parcial que ele não pode depois acompanhar full time um serviço que tenha volume, que tenha uma boa casuística. É isso aí. Então, o tempo de formação, ele também está no controle. Ele pode estudar com a intensidade que ele quer e aprender o tempo que ele quer também, né? Sim. Então, a gente sabe que existem vários caminhos, né? Não existe um caminho único para todo mundo, e é importante segmentar de acordo com os desejos, objetivos de cada um, e a possibilidade também. Fazer os comentários finais e a gente encerra, porque amanhã tem criança acordando a gente às seis da manhã, para te dar café da manhã, né? Ou antes, né? Ou antes. Às vezes começa às cinco e meia. Aqui o Sabiá cantou, já começa a acordar. É isso aí, cara. Então, quem tiver alguma pergunta para mandar para a gente aqui pelo Insta, é só mandar. Como faço para conseguir mais pacientes? Pô, é uma ótima pergunta. Eu posso deixar um recado aqui? Liga, manda a bala. Mas essa pergunta, ela é muito importante, e ela faz total sentido, principalmente nos dias atuais. Durante muito tempo eu acreditei que se eu estudasse com afinco, e soubesse tudo da parte técnica, tudo estaria resolvido. Isso foi assim durante muito tempo, mas já não é mais. Quando eu entrei no mercado, já não era mais assim. Então, hoje em dia, é fundamental você entender de marketing digital, de publicidade, de fazer vídeo, de editar vídeo, de entender como é que funcionam as redes sociais, né? Então, tudo isso é importante. Isso faz parte do mix de habilidade de quem quer estar lá no mercado de trabalho, porque você pode ser um profissional perfeito, mas se você não tiver paciente, meu amigo, você não vai executar a tua arte, né? E aí, como é que você vai fazer? Exatamente. Então, não tem jeito, essa pergunta é totalmente pertinente, e eu colocaria que a principal resposta é, cara, estuda marketing digital. Isso envolve um mundo que você não tem tamanho, né? Tem coisa pra caramba pra estudar. É um sem fim. É um sem fim. Como é que se diz? Não é uma pós-graduação a mais, é uma faculdade a mais. Eu acho que umas duas até, né? Aliás, é uma faculdade a cada seis meses, né? Porque o que a gente aprende... Não, e uma outra coisa, né, Fernando? A gente tem essa nossa linha da odontologia, e dá uma com o Maxila em especial, que é focada no seguinte. Bom, você tem que ter uma pirâmide de conhecimento sólida, depois você vai afunilando, 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 e nesse momento que afunila, você não pode esquecer que essa pirâmide da base de conhecimentos é da cirurgia, ou com o Maxila Facial, no mercado ou na técnica que você gosta de realizar. Mas, além disso, tem uma outra pirâmide que você tem que montar, que é a base de conhecimento, e que depois vai afunilar. Por exemplo, ter uma noção do que é o funcionamento da comunicação via internet e em redes sociais, ou seja, saber em qual rede as pessoas estão interessadas em se informar, em qual rede as pessoas estão interessadas em se entreter, ou se divertir, conseguir utilizar isso a teu favor, saber o que é uma forma de divulgação sem custo, que chama orgânico, Às vezes aí o pessoal da segunda... Só complementando aí... Continua, por favor. Você pode pensar assim, ó... Ah, eu me formei um dentista, minha área é técnica, marketing, vou pegar uma agência. Você pode pensar dessa forma. Maior furo do mundo. Aqui assim, ó pessoal, eu vou dar a minha visão aqui em relação a isso. Imagine outra área, tá? Pensa assim, ó... Pensa numa área que não é a tua. Vamos funilar, vamos dar uma viajada. Pensa numa área... Pensa na neurocirurgia, Aí pensa um cara dentro da neurocirurgia que afunilou pra uma área pra tratar... Colocar estente, não colocar isso, sei lá... Marca passo... Ele marca passo pra Parkinson. O ultra afunilado. E dentro desse cara aí, tem um cara que pegou um subnistro dessa área, que é um tipo específico de Parkinson. Aí tu pega um cara do marketing digital... Cara, faz o marketing desse trabalho desse sujeito aí. O cara não sabe, não tem nem ideia de que palavra-chave que vai usar, onde é que ele vai anunciar. Então ele vai colocar o senso comum. Ah, cirurgião, você que você deu cirurgia, o doutor fulano e tal. Daí ele vai vir lá, o paciente com epilepsia, não tem nada a ver com o que o cara trata. Então é difícil você colocar isso numa agência e ela saber exatamente quais são o tipo de paciente que você quer, como que você se comunica com eles. Então, e outra coisa, uma agência, eles vão trabalhar com aquilo que você dá pra eles. Então você precisa produzir conteúdo, você precisa produzir informação, e eles vão fazer o marketing em cima disso. Você não consegue delegar isso, né? Com certeza. Então não tem jeito, pessoal. Sinto lhe informar a vocês, mas marketing, todos vocês precisarão, isso não é facultativo, é necessidade obrigatória de todos vocês que estão se formando estudar marketing, principalmente o marketing digital. Vocês têm um conhecimento muito grande como usuário, vocês estão ali compartilhando o dia a dia, as rotinas, mas você trabalhar de forma profissional, a tua imagem, é totalmente diferente. E isso também envolve um estudo contínuo, porque a gente está sempre tendo coisas novas, e eu estou bastante... Comecei com o marketing digital com o consultório em 2015, né? Então eu vi as mudanças que estão acontecendo, o que eu fazia há dois anos não funcionou mais, e eu estou me reinventando. Não estou aqui falando que eu cheguei no auge e eu sou o cara. Não, cara, eu estou lutando para conseguir continuar no mercado, aí me inserindo, me colocando a minha visão, e todos vocês que estão nos assistindo aí, certamente quando nos terão formados, terão necessidade obrigatória de entender de marketing digital. Com certeza, com certeza. Outra coisa, além dessa questão de marketing, tem a questão do posicionamento, que é o quê? Bom, quando você trabalha com alguma área e você escolhe alguma parte dessa área para atuar com mais divulgação, para se diferenciar de outros profissionais da mesma especialidade na sua região, é importante você ter uma noção ampla das possibilidades que a sua escolha leva. Então, por exemplo, o Fernando e eu, nós trabalhamos com implantes há bastante tempo, e eu, inclusive, faço o meu testemunho. Eu trabalhei por muitos anos com cirurgia reconstrutiva óssea e gradativamente eu comecei a ver que existiu uma evolução técnica da indústria e, além disso, existia uma evolução técnica do grau de conhecimento que os pacientes tinham em relação a tratamentos com implantes. Então, hoje, quando o Fernando fala, olha, o paciente chega e muitas vezes ele já tem as perguntas prontas para fazer para você, não em relação a preço, mas em relação a qual é a base científica de tratamento, de resultados desse tratamento que o senhor está me propondo. E muitos são bem informados. Então, quem estiver atento para isso vai estar anos luz à frente. Ô, Luciano, eu atendi uma paciente faz uns três meses atrás. Cara, toda consulta que ela vinha, desde a inicial, sempre tinha uma advogada acompanhando. Todo o processo. Ela vinha nos pós-operatórios, na pós-cirurgia. Cara, eu falei, caramba, a que ponto chegamos, né? Puxa vida! Não dava medo de atender, hein? Não, não, mas, cara, assim, até foi um caso bem bacana. A paciente era muito bacana também, né? E o caso redondo, assim, tudo certinho. Então, foi bem bacana. Mas chamou a atenção, né, cara? Assim, pô, né? Que ponto chegamos. E um evento também que foi curioso, cara, teve uma paciente que ligou no consultório para o tratamento da consulta e a minha sentada passou o preço da consulta, né? E a paciente, mas como assim? Eu estou com a consulta. Isso é um preconceito. Eu vou entrar no Procon contra esse doutor porque ele está cobrando consulta. Isso é discriminação. Que louco, cara. A paciente nem foi consultada e não estava indo para o Procon, cara. Então, vocês veem assim, pessoal. O nível de exigência que a gente está tendo hoje no mercado, ele é muito alto, né? Então, você não tem... Hoje, o cara que é picareta não tem mais espaço, né? Não. Porque com mídia social, com internet, o cara que faz coisa errada, mais cedo ou mais tarde, isso cai na mídia. Então, está assim... A pessoa que não tem integridade e não tem compromisso com o paciente certamente estará fora do mercado num curtíssimo espaço de tempo. Até porque a gente entende que essa é a forma correta de trabalhar. Claro que há excessos por parte de pacientes. Com certeza, a gente tem uma população que muitas vezes tem algumas deficiências, até de entendimento que você está falando, pessoas mais difíceis, mas todas as áreas vão ter isso aí. E tem pessoas muito incríveis. Eu tenho pacientes, os meus amigos mesmo, cara. Assim, e isso acontece, né, cara? Então, a gente tem o ônus e o bônus em tratar de maneira tão próxima com os pacientes, próximo que eu digo fisicamente e também psiquicamente, né? Há um vínculo muito grande de confiança. Com certeza. E a gente tem que entender que isso tudo aí faz parte do tal do mercado de trabalho, né? Se o mercado de trabalho significa você entender e se expor a isso tudo e o aprendizado, muitas vezes, ele é no dia a dia, não tem jeito. Com certeza. Não, e outra, essa questão, por exemplo, do ground de confiança que o paciente acaba desenvolvendo contigo tem muito a ver não só com o que tu faz ou o resultado que tu tem da tua técnica, mas da forma como tu conduz psicologicamente todas as etapas do tratamento, ou seja, transparência na informação, mostrar que tu realmente tá empenhado em atender bem o paciente. Existe essa percepção, ah, o paciente é o cliente. Bom, quando o paciente, ele percebe o quanto tu te importa e não só o quanto tu sabe, a relação, o mundo, o jogo vira completamente, porque daí ele realmente fica comprometido em chegar ao resultado junto contigo e não só delegar para ti conseguir um resultado bom para a pessoa. Então ele não fica com aquela postura distanciada, né? E olha, eu vejo pela minha experiência muitos pacientes que tinham essa postura assim, ah, isso é uma coisa que o senhor vai decidir, isso é um problema que o senhor vai resolver. Olha, aí, invariavelmente, foram os pacientes que eu tive mais dificuldade até hoje, assim. Essa postura aí de hierarquia entre profissional e paciente, isso tá acabando, pessoal. O paciente tem que estar do teu lado hoje em dia. Sem dúvida. Você tem que colocar para ele a literatura científica disponível e falar assim, ó, fulano, seu fulano, a proposta é essa aqui, ó, se o senhor achar alguma coisa que eu não sei, me traga, né? Me mostra, porque eles não conseguem ver tudo, né? Sai estudo científico a todo momento, vê se você vai ver alguma coisa que eu não vi. Com certeza. Então a gente tem que ter essa, colocar dessa forma para alguns pacientes também que são mais abertos e tem um pouco mais de proficiência em literatura científica e colocar para ele, cara, é transparência, né? Então a gente não, tá vivendo uma era que não é mais o storytelling só, não é só contar a história, é o truth telling, é dizer a verdade, ser transparente sempre. E aí a mesma coisa é você no teu dia a dia, né? Você vai fazer vídeo para o teu canal, você vai captar paciente, você vai dizer a verdade para ele, né? Você vai fazer um vídeo, você vai ser autêntico, você não vai ficar lá sendo um robô, falando coisas aí que, sei lá, não condiz com o que você pensa. Então eu tenho um canal no YouTube que é o Dentes Fixos Sem Enxerto Ósseo. É um canal que eu criei exclusivamente para pacientes. Então eu recebo pacientes do consultório, do Brasil todo, até fora do país, que vem até mim através das informações que eu passo gratuitamente nesse canal. Então você ajuda as pessoas, dissemina informação gratuitamente, participa aí da vida de muita gente com essas informações, né? E além de tudo, às vezes ainda acaba até respingando na tua própria clínica, né? Que esses pacientes acabam adquirindo uma confiança muito grande no teu trabalho e acabam virando teus pacientes também. Então eu não sei como funciona, Luciano, mas quanto você mais ajudar as pessoas, mais você vai ser ajudado, né? Com certeza. da vida acaba sendo assim, não tem jeito. Com certeza. Então por isso que é importante você ter esse tipo de conhecimento também da importância de ter a capacidade de ajudar as pessoas, não só com a tua cirurgia, mas também com informações, né? E divulgando isso, que é o que nós estamos fazendo hoje aqui nessa live, né? A gente está aqui rapidamente, passando nossas experiências, colocando nossa cara a tapa aqui, fazer coisa ao vivo, é se expor, né? As coisas estão erradas, né? Muito, 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 muito. Mas ninguém está aqui maquiando, né? Ninguém está aqui fazendo as coisas que não são a realidade. A realidade é isso aí. A live, ela tem um delay, ela dá furo às vezes, cai a conexão, é assim mesmo. É isso aí. Da mesma forma que a tua vida, a tua rotina é diária também, com os teus percalços e você vai, mesmo assim, vai viver. Sem dúvida, sem dúvida. Não, é por aí. Não, e outra coisa, uma coisa importante até que a gente, uma coisa que eu percebo, sabe, hoje em dia, alguns profissionais, na odontologia ou em algumas outras áreas, pelo fato de a internet e algumas coisas na rede social ou eventualmente algum anúncio permitirem um alcance grande de pessoas, não se dão conta do seguinte, existem duas formas de uso de rede social, por exemplo, e aí já entra uma dica de ouro. Existe a forma de uso da rede social para se divertir, se entreter, em que a pessoa não está procurando nada, simplesmente está passando um pouco de tempo na rede social e tem a segunda forma que é de pesquisar. É nessa que você vai ganhar. ou seja, quanto mais conteúdo você tiver disponibilizado, a gente diz que é aquele paredão de conteúdo que é o que? Vídeo, 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 foto com informação e não só foto dizendo que eu sou o melhor, que eu tenho equipamento X, Y, Z, mas de forma transparente e honesta passando conhecimento para pessoas, além daquele um a um que você passa pessoalmente, passando informação para um número maior de pessoas, quando uma delas ou mesmo alguma que não te conheça for pesquisar, aí é que entra a lógica da máquina, do algoritmo, do Google ou do Facebook, do Instagram ou da rede social que surgir no futuro, a máquina vai começar a mostrar o que você disponibilizou de graça para alguém que está pesquisando para fazer um, vamos dizer, realizar um serviço ou buscar algum profissional para tratá-lo ou diagnosticá-lo. Então, aí que entra a importância de você criar condições e produzir materiais para se tornar encontrável, é o que eu digo muito para os meus pacientes. Como que o senhor e a senhora me encontrou? Ah, eu fui pesquisar e encontrei o seu site, encontrei o seu perfil, encontrei a sua página, encontrei um vídeo seu e depois que eu assisti o vídeo, eu já comecei a ele conhecer um pouco, aí eu tive vontade de ligar e marcar uma consulta com o senhor. Então, inverteu completamente a lógica. As pessoas não chegam somente para você para ser atendidas baseado no seu currículo, mas baseado no que você disponibilizou de forma graciosa para que as pessoas se informem e se eduquem antes de entrar em contato direto com você. Ou seja, a relação não vai ser automática. Ah, vou postar um vídeo hoje e amanhã o consultório está cheio. Tem mais essa. Tem uma curva de tempo entre a pessoa ou naquela semana buscar alguma coisa e encontrar o seu vídeo ou um conjunto de vídeos para depois acabar entrando em contato contigo. Sobre isso, eu queria saber a tua opinião, Fernando. O que tu acha disso? Perfeito. tu aprendeu tudo isso aí na residência, né? Sim. Não chegava nem perto de internet naquela época, né? Naquela época a gente tinha um bip, não tinha nem smartphone, cara. Smartphone não tinha sido inventado aí. Sim. Eu acho incrível, tu acabou de resumir aí a base, né? Tu queria o mais de conteúdo, né, cara? É. Às vezes não é só compre, 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 compre. Eu sou especialista, vem até mim, eu sei fazer, vem até mim, eu sou bom, eu sou o cara, né? As pessoas não compram mais isso, né? Elas compram informação, autenticidade e informação de relevância, né, cara? Acho que é importante também não só produzir conteúdo, mas produzir conteúdo de relevância que de fato vai fazer a diferença naquele momento que a pessoa está consumindo. Fernando, considerações finais? Bom, eu te agradeço pelo convite e a oportunidade de fazer esse bate-papo. A gente deixou a conversa mais solta justamente para não ter nenhum roteiro, né? Para a gente começar a conversar em relação a... Realmente são as dúvidas do dia a dia. E quem quiser me acompanhar é o canal do YouTube Fernando Jovanella. Eu falo dicas para anestesia local, implantes dentários, a parte de empreendedorismo também. E quem quiser saber mais sobre mim, Fernando Jovanella.com tem lá informações dos meus cursos, a clínica privada e a gente está à disposição aí no que precisar. Maravilha. Bom, eu agradeço demais a tua presença, Fernando. Tu é um cara extremamente disponível dentro dos teus compromissos que não são poucos. Quando a gente pensa, ah, o colega está aí, está tranquilo, tem tempo, não. a gente não, vocês não têm noção da engenharia que é a gente se organizar em termos de tempo para fazer a produção desse tipo de aula e conversa. Mesmo que pareça informal, tem muita base de vivência que a gente tem disponível nisso. Eu vou deixar inclusive o site do Fernando disponível na descrição do vídeo. E para quem quiser procurá-lo, também tem o perfil dele no Instagram que é arroba Fernando Gil. Eu vou botar no stories logo depois terminar essa live para vocês seguirem. Não, eu queria só saber de ti essa ideia que está sendo gestada agora, mas com possibilidade de acontecer agora no primeiro semestre de 2020. Certo. A gente está com um projeto em parceria com o Luciano de fazer um curso presencial com pacientes em Porto Alegre abordando os conceitos da reabilitação de maxila trófica sem enxerto ósseo. A gente percebe que isso é um caminho sem volta fora do país na Europa principalmente. Isso está há muito tempo sendo feito e no Brasil está engatinhando ainda. Então, poucos cursos no Brasil estão rodando nesse exato momento, e a gente está aí por volta de 10 anos trabalhando com essa técnica. A gente se sente confortável para passar as informações e capacitar os dentistas para também atuarem nessa técnica e ter um diferencial na sua prática clínica. Então, quem tiver interesse fique atento às nossas redes sociais aí. O Luciano vai estar colocando bastante no Instagram. A gente sabe que quando abre vaga vai ser vagas bem limitadas porque é um curso prático, com pacientes. Então, não é um curso às vezes online que se tem uma capacidade de maior de emergência. Então, serão vagas bem limitadas e certamente a gente vai fazer um curso aí para fazer a diferença na carreira das pessoas que almejam trabalhar com maxioseatrópolis. Exatamente. Inclusive, aproveitando já, agora vou até acrescentar quem participa do grupo do Telegram vai poder conhecer um dos... Aliás, eu vou colocar os dois projetos que o Fernando tem. Um projeto do curso de anestesia local na prática, um curso online, antes do curso presencial, mas no grupo do Telegram. Eu vou deixar o link para o pessoal que quiser conhecer o curso de anestesia local na prática, online, um programa 1. E o programa 2 é o curso Zigoma 2.0, que é um treinamento online, mas que eu também faço a minha participação como aluno. Eu, nesse curso online, eu acrescentei muita informação para a minha prática que está migrando para essa linha de reabilitação de arcos atróficos sem enxerto. Então, convido vocês para entrarem no grupo do Telegram e nos acompanharem nas redes sociais para que a gente continue junto e eu procuro atualizar diariamente esse grupo no Telegram para que vocês continuem o desenvolvimento de vocês na área de buco maxil e de implantes de forma para cirurgias avançadas. Beleza? Fernando, mais uma vez, obrigado, um grande abraço e eu vou encerrar aqui no Insta para depois a gente fechar a nossa reunião aqui. Um minutinho só. Maravilha, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Um abraço. Pessoal, então, encerrando agora a live, depois eu vou fazer a pós-live lá no grupo do Telegram. É só entrar no meu perfil, clicar e vocês entram no canal do Telegram que tem mais sobre esse mesmo assunto. Um grande abraço, fiquem com Deus e obrigado pela participação de todos.